Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do ShadowKey no Linux 100 OS 6. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do ShadowKey, esta é uma tela print do administrador do ShadowKey, o ShadowKey Admin. Sobre, ShadowKey é um servidor web de alta performance, ele é muito rápido, flexível e fácil de configurar. Ele oferece suporte para as seguintes tecnologias, FastCGI, SCGI, PHP, CGI, SSI, TLS e conexões SSL criptografadas, Virtual Hosts, Autenticação, Codificação on the fly, Balanceamento de Carga, Load Balancing, Arquivos de Log compatíveis com Apache, Balanceador de Base de Dados Database Balancer, Proxy HTTP Reverso e muito mais. Características técnicas, então a instalação de recursos adicionais poderão ser feitas via instalador IAM. Requisitos mínimos, ter o repositório EPEL instalado no sistema e a instalação e atualizações podem ser feitas com IAM. Install ShadowKey. O sistema pode ter no mínimo, o mínimo recomendado em torno de 512 MB de memória RAM, processador de 1 GHz e 10 GB de espaço em disco. Atualizações via IAM Update sempre. Consulte os sites de referências para instalar os módulos citados na seção sobre. Finalizando então, o ShadowKey Web Server é um programa básico. Serve muito bem aos requisitos, sendo que pode substituir outros servidores de carreira, entre aspas, como o Apache HTTP Server, entre outros. Sua administração é via web, mas para aqueles que gostam da linha de texto, podem facilmente administrar via arquivos de configuração em Neste diretório estão todos os arquivos conf. Página de referência, então, pplware. Instale o ShadowKey no Ubuntu 10.04, pplware.sapo.pt Blog do Edivaldo, como instalar o ShadowKey no Ubuntu, edivaldobrito.com.br Vivo Linux, configurando o ShadowKey no CentOS 6.3, vivo linux.com.br Finalizando então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do ShadowKey no Linux CentOS 6.3, vivo linux.com.br Agora então, no conceito prático da instalação e configuração do ShadowKey, servidor web, eu vou então primeiramente atribuir IP fixo à máquina, no caso aqui eu estou usando o CentOS 6.7, e no caso aqui, então vou fazer a atribuição do endereço de IP fixo. Vou aqui na rede, editar, isso aqui se você já tiver um VPS, alguma coisa do tipo, você já tem esse endereço fixo. Vou botar aqui, 92.0.0.0.0.5, máscara 24, 92.0.0.1, isso aqui é endereço de IP local. Botão DNS, aqui eu vou deixar apenas link local e aplicar, aqui no caso ele vai me pedir a senha do usuário root, identificar, fechou. Muito bem, agora então ele está conectado a ETH0, agora a minha máquina tem IP fixo, ou seja, a partir de agora, meu endereço de IP tanto local quanto remoto, já vai poder ser traduzido em NAT, liberado em firewall, etc, etc, etc. E tudo mais que tem sistema de segurança, por exemplo, o IPS, o IDS também. E depois disso, então vamos à instalação do ShadowKey. Eu tenho esses passos aqui que eu vou deixar então na descrição do vídeo, para você fazer a instalação então do ShadowKey. Primeira coisa, então vamos fazer a instalação do repositório. Aqui no meu caso aqui, eu vou em aplicativo, sistema terminal, vou fazer então o logon como superusuário com su, senha do superusuário, e vou fazer então a instalação do repositório ePel, que está aqui de 64 bits. Se você não sabe a arquitetura do seu sistema, você deve dar o comando uname-a, e se tiver aqui x86-64, é um sistema de 64 bits. Vamos então fazer a instalação do repositório ePel com o comando rpm-i, dl.fedoraproject.org.pub.epel.6.x86-64-64-release-6-8.noart.rpm e enter. Vou aguardar aqui então enquanto ele faz a instalação. Agora então eu vou fazer a instalação do ShadowKey. Eu vou deixar então isso aqui na descrição. Eu vou dar o comando, antes de dar um install, eu vou dar o comando iom-update, para fazer a atualização do sistema. Ele está atualizando o repositório ePel. Tem pessoal que acha que isso não é importante, isso é importante sim, porque se você for instalar automaticamente, pode ser que o aplicativo não seja encontrado no repositório, pois se não fizer a atualização do sistema e do repositório, pode dar erro. No caso ali, como você pode ver, até na gravação aqui da imagem, você pode ver que ele baixou então o repositório base, o repositório ePel, o primary.db, que no caso é a database primária, ou seja, a lista de pacotes vai estar contida neste arquivo que ele está baixando agora. E depois que ele fizer então a instalação das atualizações, se tiver atualizações, e no caso já podemos seguir com a instalação. É só então aguardar. Agora então ele terminou de fazer as instalações das atualizações e atualização do repositório. Então eu vou dar o comando iom-update, com dois E's comerciais, iom-install, share-o-key e rrd-tool. O share-o-key vai instalar tudo o que é do share-o-key, no caso servidor web. O rrd-tool vai instalar então o aplicativo que faz a gerência, ou melhor, que exibe os gráficos na tela de gerenciamento do share-o-key. Então eu vou dar enter aqui neste comando, iom-update, dois E's comerciais, iom-install, share-o-key rrd-tool. Ele vai fazer então a instalação do rrd-tool e do share-o-key. Nesta tela, s e enter. Agora então é só aguardar para que ele faça a instalação dos aplicativos share-o-key e rrd-tool. Caso apareça para confirmar nesta tela, você deve digitar s e enter, para fazer a instalação do share-o-key. Feita a instalação então do share-o-key, agora então podemos dar o seguinte comando, vou pegar aqui na lista de comandos. Vamos dar o comando share-o-key-admin, barra menos p, ou melhor, traço menos b, menos t, menos p e 8080. Vamos então dar este comando, share-o-key-admin, menos b, menos t e menos p, 8080. Por que? Porque esse share-o-key-admin é o administrador do share-o-key, via shell no caso, para você abrir a interface administrativa do share-o-key. Então vamos ter, barra b, para listar, para, no caso, gerenciar tudo, e barra t e barra p. No caso do menos p, aliás, 8080 é o número da porta que você vai querer, por exemplo, gerenciar o share-o-key. Só esqueci de um detalhe antes de dar o comando, que eu tenho que dar o, bom, vou dar o enter agora para mostrar para vocês como é que fica. Então depois de dar enter, você vai poder acessar com a conta admin, e essa senha gerada aleatoriamente no endereço de http, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 8080, ou também endereço de IP do servidor, dois pontos, 8080, Então é o endereço que você escolher aqui, em "-p", no caso aqui você pode, no caso, escutar em qualquer porta, no intervalo entre 1 até 65535. No caso, eu esqueci de dar um outro comando, eu vou dar o ctrl-c aqui, caso você queira que o share-o-key-admin seja parado, É só dar o ctrl-c, e ele para de executar. Eu esqueci de dar dois comandos ainda para inicializar o share-o-key, e também para inicializar ele durante o boot, Que é o comando chk-config, share-o-key-on, e o comando é sersi, parre a letra, service, share-o-key-start. Para inicializar o share-o-key agora. Muito bem, feito isso, então eu vou fazer, no caso, vou tentar ver aqui se tem um navegador, É, aqui não tem nenhum navegador instalado, porque esse sistema é novo. Bom, eu vou então digitar aqui, então, share-o-key-admin-b-t-p, no caso ali o número da porta 8080, Para fazer essa administração, então, desse servidor. Vou dar enter, e aqui está. Então, agora eu vou lá no cliente, para fazer a administração desse share-o-key. E uma outra coisa também que eu esqueci de avisar, agora vou ter que dar ctrl-c aqui de novo, É que deve ser liberado a porta que você, no caso, selecionar em p, em menos p, Você deve também liberar no firewall. Então, no caso aqui com a ferramenta setup, eu vou fazer a configuração do firewall. Vamos aqui no firewall, está habilitado, vamos em personalizar. Eu vou ter que liberar, então, duas portas, a do HTTP, que é o www, E o www seguro, que é o HTTPS, e avançar. Aqui em outras portas, eu vou adicionar a porta 8080, do tipo TCP. Ok, 8080, TCP, está lá. Vou avançar aqui, não vou precisar adicionar interface confiável, nem máscara. Vou avançar, avançar, e vou fechar. Aqui eu vou dar, então, ok, sim. E está pronto, então, liberado no firewall. A porta 8080, que é a administrativa, e a porta do ShadowKey, no caso, o servidor web. Muito bem, vou dar o comando ShadowKey admin. Vou pegar, então, essa senha de admin, copiar ela aqui, E vou no cliente, para fazer o acesso deste administrador do servidor. Vamos lá no cliente, então. Aqui no cliente do servidor do ShadowKey, aqui para teste e tudo mais, Eu vou, então, abrir o navegador. Aqui no caso, como esse sistema é recém-instalado, não tem nada nele, Só um navegador mesmo, e apenas isso. Eu vou fazer, então, o acesso ao ShadowKey, Que tem a interface administrativa, e também a interface comum. No caso, a interface que os usuários vão acessar. Vou fechar aqui, cancelar isso aqui. Muito bem, então, vou acessar lá, o endereço de IP do servidor, 192.68.0.25. Muito bem, se tudo deu certo, vai aparecer essa página aqui para você. ShadowKey, Tispages, Usos do Tesla, e tudo mais. Vou também acessar a interface administrativa, que fica em dois pontos. Opa, pontos 8080. Aqui no caso, ele vai pedir um login e a senha. Então, é admin, e a senha gerada aleatoriamente no terminal do Linux. E aqui você está, então, na interface de administração do ShadowKey, no caso do servidor. Aqui ele diz que o arquivo de configuração fica em barra etc, barra shadowKey, barra shadowKey.conf. Hostname da máquina, o servidor está rodando, se quiser dar um stop aqui, pode também. E temos aqui as guias, também temos aqui a linguagem para alterar a linguagem. Só que ele não altera, mas enfim. Temos então as guias, vamos em status. Aqui estamos na home, então vamos em status. Aqui no caso, para mim, no caso ver os status do servidor, eu posso também ir depois nas configurações e colocar enable, para mostrar monitoramento do servidor. Tem o default, que ele também não está habilitado aqui e não vai exibir para a gente, mas depois se eu habilitar lá eu volto aqui também. General, a gente também tem as informações do servidor e também as configurações do servidor. IPv6 então está enable, para desativar ou ativar o IPv6 pode ser por aqui também. Aqui para colocar um SSL no servidor, um HTTPS, dois pontos, barra barra, pode selecionar aqui o OpenSSL. Aqui o timeout do servidor está em 15 segundos. Aí tem o server tokens. Temos os tipos de gráfico, no caso aqui você pode colocar o RRD2Graphs, para que ele possa gerar os gráficos. Aqui no caso, se você deixar gerando o gráfico, não vai precisar alterar nada disso aqui. Muito bem, temos também, port to listen, para alterar o número da porta, que você queira, por exemplo, ah, não quero que esse servidor fique na porta 80, eu quero que ele fique na 8080, ou então na, enfim, na 8000, ou qualquer outra porta naquele intervalo entre 1 até 65535, então você altera aqui, ou então adiciona uma nova porta aqui. Também tem a opção de TLS SSL, no caso pode ser adicionado aqui. As permissões do servidor, que no caso aqui é o usuário, o grupo que esse usuário está rodando, que no caso aqui é o XeroKey, do usuário XeroKey, do servidor. Os ícones você pode alterar também por aqui. E os tipos de Meme. Depois de fazer tudo isso aqui em General, deu um Save, e deu um Graceful Restart, para ele reinicializar o servidor, e inicializar de volta aqui o servidor. Muito bem, vamos então em Vservers, que no caso aqui Vservers é Virtual Server. Aqui você vai poder configurar então o Virtual Server, no caso aqui o default está para barra var, barra w, barra XeroKey, o index.html para index do diretório, temos a opção de keep elif, o max upload size, que no caso aqui é um limited, temos os tipos de método que você pode colocar aqui também, host mesh não tem nada por enquanto, aqui no caso ele tem as informações do servidor, que você pode também ver se ele gera log, se ele, enfim, tem todas as informações aqui, de conteúdo estático, entre outras coisas. Os tipos de erro que você pode definir aqui, no caso default errors, para esse default directory aqui, o tipo de login, é que você vai poder definir os logins do caso servidor, você pode colocar desabilitado log, o log para arquivo, o log para system logger, o standard error, e também pode executar o programa, um programa qualquer também. Aqui é onde vai ficar os logs do servidor, que fica em barra var, barra log, barra XeroKey, barra error, underline log. O tipo de log, que eu posso definir como nenhum, do tipo compatível com Apache HTTP server, do tipo NCSA e customizado. Aqui no caso eu posso definir o acesso para, no caso aqui o arquivo de login, aqui, e o access log, que está definido em barra var, barra log, barra XeroKey, barra access underline log. Eu posso também definir aqui, se o log vai ter registro do tipo local, ou se ele vai ser do tipo UTC. E também, para permitir forwarder de IP, para exibir, no caso, endereço de IP e tudo mais. Em security, a gente pode definir um certificado para o servidor, uma key para o servidor, no caso do certificado, aqui temos as opções avançadas do certificado e tudo mais. Em sources, você vai encontrar as informações para sources, no caso, para informações de, enfim, de origem, no caso. Em advanced, você também vai encontrar informações para a administração do servidor, isso aqui no geral. KeepEleveGeral está habilitado, maxKeepEleveRequests está em 500, no caso aqui, chunkedEncoding, para encode, no caso, encode, se não me engano, era para codificação de caracteres, então ele está habilitado. Aqui, para sendMeSize, que no caso aqui, ele determina um número mínimo de arquivo que você pode enviar e tudo mais. resources, aqui temos os recursos, no caso de, enfim, aqui você pode definir algumas coisas, por exemplo, TreadNumber, FileDescriptors, quantos descriptors você vai poder colocar aqui, esses números você também encontra com o comando limit-n, enfim, você tem outras coisas aqui também. O cache de I.O., você pode habilitar, pode desabilitar, pode configurar aqui também. Os tipos de arquivos especiais, que no caso é o arquivo de erro de servidor, você vai poder deixar em barra usr, barra bin, barra sherokee, traço panic, que no caso é o login e também as informações de servidor que, em caso de erro, ele vai depurar nesse local. E também o diretório de PID do sherokee, que fica em barra var, barra run, barra sherokee.pid. TLS para habilitar o SSL, V2 e tudo mais aqui para habilitar o SSL, o HTTPS no servidor. Muito bem dito isso, então vamos aqui no status para ver aqueles status lá do servidor, aqui não está habilitado, vamos ver aqui na home. Enfim, você vai ter todas as opções aqui para configurar então do servidor. Vamos aqui em general, vamos tentar então habilitar primeiramente o log do servidor. Vamos ver como é que ele fica aqui, que eu acho que como ele não teve muito acesso, ele não vai demonstrar aqui para a gente. Mas vamos dar uma olhada aqui. É, no caso aqui ele não vai mostrar para a gente porque realmente não teve muito acesso. Teve um acesso aqui no servidor. Mas enfim, tendo essa ferramenta em mãos, você já pode fazer as configurações. Se você quiser também, você pode dar um shutdown sherokee por aqui, administrador sherokee, ou parar o servidor por este botão que tem aqui. Vou voltar então lá no servidor para a demonstração, que eu ainda vou precisar falar algumas coisinhas. Muito bem, estamos aqui então no servidor, vou dar ctrl c nessa tela. Automaticamente, quando você dá ctrl c aqui, as informações de administrador e tudo mais, são encerradas e a senha também muda. É, no caso, se você quiser também fazer a instalação, eu não vou fazer essa demonstração aqui, mas é possível fazer também a instalação do php, com o comando iom install, php-cgi, php-mysql, php-curp, php-gd, php-idn, php.peer, entre outros, itens, no caso, entre outros itens do php, aqui que você também pode fazer a instalação. Aí fazendo a instalação do php, você pode rodar páginas dinâmicas neste sherokee, no caso. O arquivo de configuração, como você viu lá no cliente, você tem, eu vou editar ele com o vim, barretc, sherokee, sherokee.conf. Não é obrigatório rodar o sherokee e editar este arquivo de configuração. Este arquivo de configuração, você pode editar ele via interface gráfica, usando o sherokee admin. Mas se quiser, porventura, usar o administrador, ou no caso, não usar o administrador e usar o arquivo de configuração, então é este arquivo de configuração aqui, que eu não vou explicar muito bem sobre ele, pois é só para fazer a instalação do sherokee neste tutorial e dar algumas informações sobre como fazer a instalação do sherokee. E é isso, então estou encerrando por aqui a instalação e configuração do sherokee e até o próximo tutorial. Até mais!